Certo aqui, né? Muito bem, estamos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube. Pessoal, eu e a Sandra fazemos uns testes aí de vez em quando. Vai que dá certo essa história da gente começar a fazer live aqui pelo YouTube? Então você vai ver a gente pelo YouTube também. Então boa noite pra você que tá entrando com a gente pelo YouTube. Nós estamos começando a nossa live de hoje, o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade com o tema. Ansiedade provoca tensão muscular? Deixa eu começar a cumprimentar a galera aqui do Instagram. Me perdoe, gente, eu tô aqui tomando um rolé aqui das nossas mídias sociais aqui, né? Oi, Wilfredo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Orlando. Deixa eu ver. Boa noite, Fátima, Gabriela, Eico, Elisângela. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Sandra, se você já estiver comigo por aqui, boa noite, Eico. Dá um ok pra mim se a gente tá rodando direitinho aqui dentro do canal do YouTube também. E vamos lá, né? É sempre um prazer ter você com a gente. A gente gosta muito de esclarecer, de ajudar, de explicar, de mostrar, de orientar caminhos. Porque a nossa missão, minha e da Sandra, é exatamente essa. Ajudar você a conhecer a sua ansiedade. Aprender a controlá-la pra você conseguir se livrar dela definitivamente. Existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade que é uma ansiedade que a gente chama de normal, natural. E existe a ansiedade que ficou patológica, já virou doença. E essa ansiedade, ela tem cura. A gente costuma dizer que é cura entre aspas, porque não é aquela palavra cura usada no curanderismo, né? A cura das religiões, não. É a cura no sentido de você alcançar a remissão completa dos sintomas de ansiedade. Por quê? Ter ansiedade, ter o transtorno de ansiedade, é algo que pode ser muito limitante pra você. A ansiedade, ela tira muita coisa da gente, né? Pessoas com ansiedade têm dificuldade de sair de casa. Algumas não conseguem trabalhar. Outras têm sintomas, né? Que são muito incômodos. Algumas pessoas, depois de terem ansiedade durante muito tempo, acabam desenvolvendo ataques de pânico, ou ainda um quadro de depressão. Então, é muito importante a gente conhecer a ansiedade, saber exatamente como ela funciona, pra daí, então, você aprender a controlar esses sintomas. Porém, controlar os sintomas ainda não é acabar com a ansiedade, se livrar dela. Por quê? Pra se livrar dela, definitivamente, aí você precisa ir um pouquinho mais fundo nisso. A gente diz, pra você se livrar completamente da ansiedade, você precisa subir uma espécie de escadinha com três degraus. O primeiro é exatamente conhecer a ansiedade, como ela funciona. O segundo degrau é aprender a controlar os sintomas. E o terceiro degrau é tratar a ansiedade desde a raiz dela. Imagine que a ansiedade é parecida com uma árvore, onde nós não conseguimos ver a raiz da árvore, né? A maior parte da raiz de uma árvore está sob a terra. A gente não consegue ver. Nós vemos os troncos, vemos os galhos, vemos as folhas, mas a gente não vê a raiz. A ansiedade é muito parecida. Nós vemos os sintomas, mas a gente não vê de onde ela está vindo. Então, o verdadeiro tratamento para a ansiedade, aquele que realmente acaba com a sua ansiedade, é o que trata desde a raiz. E qual que é a raiz da ansiedade? São as nossas experiências traumáticas, as experiências que a gente viveu lá atrás, num passado recente ou num passado mais distante, que desenvolveram uma série de sequelas, né? Que a gente chama de sequelas. Que são as programações mentais negativas, uma série de crenças limitantes, que faz com que a gente tenha dificuldade para lidar com os desafios da vida no dia a dia. Porque nós temos reações muito desproporcionais diante dos eventos da vida. Então, tratamento é aquele que vai desde a raiz, e esse sim ajuda você a eliminar os sintomas de uma vez por toda, acabar com a ansiedade. Oi, Sandra. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alê Bles. Boa noite, Rosa Ramos. Aqui no canal do YouTube. Se você quiser deixar o seu boa noite, eu também vou te cumprimentar. Eu vou falar uma boa noite para você aqui no canal do YouTube também, tá bom? Então, vamos lá. Ansiedade provoca tensão muscular. Se você sofre de ansiedade, essa já deve ser uma queixa sua. De vez em quando, você deve se perceber bastante tenso, tensa. Principalmente nessa região que a gente chama de trapézio, né? Ombros, costas, pescoço. E, sim, né? A verdade nua e crua é que a ansiedade provoca tensão muscular. E aqui nessa live, nós vamos entender exatamente qual que é a causa, né? De onde que vem essa tensão muscular. Por que a gente fica, né? Tão tenso quando nós estamos ansiosos. Nós vamos entender exatamente por que que isso acontece. Como é que a gente faz, né? Para se libertar, né? Dessas, desse sintoma. Ou pelo menos aliviar essa tensão muscular na ansiedade. Ah, deixa eu falar com a galera aqui. Boa noite, Gleiciane. A Gleiciane acompanha a gente no Instagram também, né? Gleiciane, você mesma. Boa noite, Sandra. Boa noite, Landa Borim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, quem vai entrando aí vai me dando boa noite, que eu vou fazer aquele malabarismo. Vou falar com todo mundo ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Emi Dora Cândido. Boa noite. Boa noite, querida. Ai, que delícia. Adorei. Boa noite, Wilfredo. Querido também. Então, vamos lá, gente. Qual é a causa dessa tensão muscular? Por que é que nós ficamos tão tensos quando nós estamos ansiosos ou quando nós já sofremos de um transtorno de ansiedade? A questão é a seguinte. Na ansiedade, nós temos um medo constante em relação ao futuro. Nós temos muitas preocupações, né? Na ansiedade, a gente se preocupa com todo mundo, com todos, com as situações da vida, com as questões de trabalho. Então, esse nível elevado de preocupação, somado a uma série de pensamentos negativos, que também fazem parte do quadro de ansiedade, tudo isso afeta, não só a nossa saúde mental. Isso já é uma afetação da nossa saúde mental, mas acaba interferindo no nosso corpo também. E eu vou te explicar por quê. De fato, nós somos um todo. A nossa mente não é separada do nosso corpo. A gente usa dizer, ai, aqui na minha cabeça está acontecendo tal coisa. Eu estou me sentindo de tal forma. Eu estou com raiva daquela pessoa. Pois é. Mas nós somos um todo. Então, quando eu estou com raiva de alguém, não é só aqui na minha cabeça. O meu corpo está com raiva. Você já reparou que quando você está com raiva, você cerra os punhos? Ai, que vontade de socar aquela pessoa. É assim que a gente fala? Pois é, né? Quando a gente está com medo, é o nosso corpo que está com medo. Não é nada separado. Então, quando eu tenho muita preocupação em relação ao futuro, muito medo, muita insegurança, muitos pensamentos negativos, eu afeto a minha saúde mental. De que maneira? Eu começo a mandar um recado para o meu cérebro de que eu preciso ficar num estado de prontidão para lidar exatamente com esses possíveis perigos que estão vindo na minha direção. Então, se eu estou preocupada com algo que vai acontecer, não importa se é amanhã, se é semana que vem, se é daqui a um mês, se eu estou com medo disso, eu estou com medo porque eu estou imaginando um perigo. E aí eu fico mandando essa mensagem constantemente para o meu cérebro. E isso faz com que o meu corpo todo fique tenso, pronto para entrar em ação. A gente chama isso de um mecanismo de luta ou fuga. É algo natural em nós, tá, gente? Isso não passa absolutamente pelo nosso racional. Isso é do nosso sistema nervoso autônomo. É um recado para o nosso cérebro de que nós estamos correndo perigo e por isso nós precisamos ficar de prontidão. E ficar de prontidão é ficar assim, né? Ficar de prontidão é ficar relaxado, deitado, dormindo. Isso não é prontidão. Prontidão é tudo retezado, preso, pronto para fugir ou para lutar com aquele perigo que está vindo na nossa direção. A gente não tem muita consciência disso e essa é uma questão bastante séria. Nós não temos muita consciência corporal, nós não temos muita consciência do que se passa dentro da nossa mente. Então, parte disso acontece sem que a gente nem se dê conta. Se a gente se prepara para um perigo desta maneira, mesmo sem saber que nós estamos nos preparando para ele, é um mundo perfeito, né? Está vindo um perigo, mas eu estou preparada. Ou para lutar contra aquela ameaça, contra aquele perigo, ou para simplesmente fugir. A natureza é perfeita e isso seria o cenário perfeito. Porém, muitas das vezes, nós não estamos diante de um perigo real. Não tem algo vindo realmente na nossa direção que nos ameaça. Nós estamos nos preparando, entrando nesse estado de prontidão para perigos imaginados. Ah, mas como é que eu sei que a gente está imaginando o perigo? Bom, o futuro não existe. Se eu estou pensando... Como assim o futuro não existe? O futuro não existe, gente. Só existe hoje. Amanhã é uma possibilidade, é uma probabilidade. Não é certeza, né? A gente brinca até falando, não sei nem se amanhã eu estou vivo. Não é verdade isso. É uma probabilidade. Então, se eu estou imaginando o futuro, estou me preparando para ele, eu estou simplesmente me preparando para algo irreal. Só que o meu cérebro, ele não distingue uma coisa da outra. Ele continua se preparando como se aquilo que eu estou pensando, indo imaginando fosse real, embora não seja. Então, é aí que está o grande perigo. E como é que o nosso corpo faz isso? Como é que o nosso cérebro faz isso? Ele pede para o nosso organismo produzir um hormônio. O hormônio chamado adrenalina, que é o hormônio do estresse. É o hormônio para criar todo um estado geral no nosso corpo para lutar contra os perigos ou fugir deles. Então, como é que esse hormônio faz no nosso corpo? Primeira coisa, ele acelera os batimentos do nosso coração. Para quê? Para que a gente possa distribuir o sangue pelo corpo mais rapidamente. Porque eu preciso de mais energia no corpo. Então, o coração começa a bater mais rápido. Ele dilata os nossos brônquios para aumentar a nossa capacidade de levar oxigênio para dentro dos pulmões. Também para nos preparar para lutar ou para fugir. Ele diminui a motilidade do nosso intestino. O que significa isso? O nosso intestino fica mais lento nesses momentos para a gente guardar energia para uma ação. Não para ir no banheiro. Para a ação que eu vou precisar fazer ali naquele momento. Ele dilata as nossas pupilas, aquela bolinha pequenininha de dentro do olho, para a gente conseguir enxergar melhor mesmo num lugar onde a gente tem pouca luz. Ele melhora a nossa visão. Porque isso também pode ser importante se eu precisar lutar ou fugir. Ele aumenta a liberação da glicose no sangue para que a gente tenha mais energia nas células. Pois é, né? Só que tudo isso para um perigo que eu estou imaginando muitas vezes. Se for um perigo real, ótimo. Estou pronto para me proteger ou para fugir. Para lutar ou para fugir. Mas não. Na verdade, eu estou imaginando isso e isso acaba trazendo uma série de sintomas, de sensações no nosso corpo que muitas vezes a gente se assusta com elas e não consegue nem lidar com elas. O coração começa a disparar, começa a ficar ofegante, começa a ter sensação de falta de ar. Às vezes tem dor de barriga, às vezes dá vontade de ir no banheiro. E aí, né? É a adrenalina que está fazendo tudo isso. Então, como eu disse, olhando para um certo lado, natureza é perfeita, prepara a gente, só que se a gente não tem um perigo real pela frente, toda essa adrenalina é desnecessária e causa uma série de sensações ruins em nós que a gente acaba estranhando e se sentindo mal. Boa noite, Valéria, Paulino. Seja bem-vinda. Pessoal aqui do Instagram, aqui no cantinho do celular, tem um desenho assim, parece um aviãozinho, no Maza Delta, se você quiser convidar mais pessoas para participar dessa live, é só você clicar nesse aviãozinho aí, vai abrir a sua lista de contatos. E quando abrir a lista de contatos, você pode convidar pessoas para participar dessa live também. Aqui no YouTube, eu não sei ao certo como é que a gente convida outras pessoas, mas de repente chama mais pessoas para participarem dessa live também, tá bom? E quando termina, a gente deixa ela postada nos nossos canais, então você pode assistir ou passar para outra pessoa assistir depois também, compartilhar esse conteúdo. Para quem está me vendo aqui no YouTube, para quem está me vendo no Instagram, se você tiver perguntas sobre esse tema, pode deixar aí nos comentários, que na medida do possível eu vou responder. A Sandra está aqui também escrevendo, então se você tiver uma dúvida, ela vai me ajudar com as respostas também, tá bom? Seguimos. Boa noite, Daniele. Seja bem-vinda. Bom, afinal de contas, o que é essa tensão muscular? Que a gente só percebe ela depois que ela já está instalada no nosso corpo. Ela é uma resposta natural, fisiológica, a um desconforto que a gente pode estar sentindo por conta desses estímulos externos, que são estímulos reais, né? Então tem coisa que realmente está acontecendo e que gera tensão na gente, e também pelos estímulos internos, que aí são as coisas que a gente está imaginando, que a gente está pensando lá na nossa cabeça em relação ao futuro, que está dando medo na gente. E que estímulos são esses? Os internos, a gente chama de estímulos emocionais. Então está aí, a ansiedade, que basicamente é medo do futuro, preocupação excessiva, pessimismo, negativismo, catastrofismo, tudo isso é ansiedade. Também o estresse, períodos que a gente está passando por um estresse pontual, por um estresse mais prolongado, e isso pode provocar essa resposta de tensão, uma resposta fisiológica a esse estímulo. E quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando também, na rabeira da ansiedade, vem dificuldade para relaxar a mente, nós não conseguimos relaxar, insegurança, toda essa insegurança, essa preocupação em relação ao futuro. Agora, quais são os estímulos externos que podem também provocar tensão muscular no nosso corpo? Bom, a gente chama de estímulos físicos, então, problemas posturais, sentar de mau jeito, ter problemas mesmo, coluna, problemas na coluna, excesso de treino, olha que interessante, o esporte, a prática de exercícios físicos, que é uma coisa tão boa, tão positiva, por excesso, tudo que é excesso, acaba complicando muitas vezes a nossa vida, né? Então, excesso de treino na academia, exercícios físicos exagerados, também podem provocar tensão muscular, que mais? Falta de qualidade de sono, então, dormir em ambiente que não é realmente confortável, não ter uma boa noite de sono pode atrapalhar também. Deixa eu falar uma boa noite para a Dani. Oi, Dani, tudo bem? Consultora Mary Kay, querida. Seja bem-vinda, viu? Então, essa tensão, ela pode ser, em princípio, leve, quase imperceptível, tem muita gente que nem se dá conta que tem essa tensão muscular, mas ela pode ser também bastante intensa. E ela pode afetar qualquer região do nosso corpo. Tem gente que sente dores nas pernas, nos braços, mas ela acomete mais as regiões do corpo ligadas à postura, costas, ombro, pescoço, que é a região onde a gente, de certa forma, acumula mais tensão, tá? Amanda de Simone, seja bem-vinda também aqui no nosso canal do Instagram, e você que está entrando aqui pelo YouTube, vai dando o seu boa noite, que eu vou te cumprimentando aí também. Bom, a tensão muscular, ela é um dos sintomas, né, de ansiedade. Ela está lá na listinha de sintomas de ansiedade. A gente, quem acompanha a gente já há algum tempo aqui pelos nossos canais, já ouviu a gente falar isso muitas vezes, a lista de sintomas de ansiedade tem, sei lá, mais de 100 itens. Então, são muitos sintomas de ansiedade. Palpitação, eu vou falar dos mais comuns, tá? Palpitação, dor no peito, respiração ofegante, aquela sensação de falta de ar, transpiração aumentada, né, transpiração excessiva, então nem está calor, mas você começa a transpirar, de repente, tremedeira, agitação, medo, com certeza, preocupação excessiva, tontura, a dor de barriga, com diarreia ou sem diarreia, boca seca, sensação de bolo na garganta, tensão muscular está aí pelo meio também, eu falei aqui os principais sintomas, mas é uma lista bastante grande. A depender, né, da intensidade da tensão muscular, ela vai incomodar a gente demais, né? Quem nunca acordou de manhã com uma dor que não consegue nem virar a cabeça, né? Às vezes, a temperatura fria, quando está frio também, a gente tem uma tendência a ficar mais encolhido, isso também pode aumentar a tensão nas costas. Eu falo, mas boa noite aqui, boa noite, Ana querida, Ana Bela, boa noite, Neuza, seja bem-vinda também. Então, essa tensão, ela pode ser tão intensa, e aí ela vai gerar dor, né? Dor é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está falando em tensão muscular. Ai, fiquei com uma dor aqui, fiquei com uma dor nos lombos, ai, fiquei com uma dor no pescoço, mas não para por aí, tá, gente? A tensão muscular, ela pode limitar movimentos, né? Se ela é muito intensa, muito constante, pode causar limitação, né? Braço, levantar braço, pegar coisas, então limita movimentos. Ela pode trazer fraqueza nos músculos, então a gente pode ficar com dificuldade de levantar peso, de fazer força, pode trazer inchaço, dependendo do nível de tensão, pode inchar a região, vermelhidão, né? Ficar vermelho o local, e pode trazer rigidez, porque por conta da tensão a gente não se mexe muito por causa da dor, e vai enrijecendo a musculatura, vai ficando cada vez mais difícil. O fato é que a gente acaba percebendo a tensão, geralmente quando ela já está dando dor, mas muito provavelmente ela começou bem antes. A gente se dá conta na dor. A dor é o alarme principal, né? Quando ela fica acentuada, a gente corre atrás de um remédio, atrás de uma ajuda, porque a dor é o alarme principal. Mas, geralmente, ela já está aí faz tempo. Por quê? Se ela é da ansiedade, pessoas ansiosas são geralmente tensas, então ela já está se acumulando há algum tempo. Boa noite, duas novas histórias. Qual que é o seu nome, né? Os nicknames aí são legais, mas eu gosto de saber o nome das pessoas para poder falar um boa noite aí, né? Então, duas novas histórias. Isso mesmo, duas novas histórias. Não sei como é. Explica aí para mim, coloca o seu nome aí para eu falar boa noite para você. Bom, é bastante importante também a gente diferenciar se a nossa tensão muscular ela está vindo exatamente da ansiedade ou de alguma lesão, né? Se você tomou um tombo, você levou uma pancada, você também pode ficar com tensão. Se o problema seu é postural, então a gente precisa saber diferenciar. Para ser da ansiedade, a gente precisa ter esse outro conjunto de sintomas aí. Dificilmente, por favor, você vai ter os sem sintomas. Mas, geralmente, o medo, a preocupação excessiva, o pessimismo, o negativismo, eles costumam andar juntos aí nesse pacote de ansiedade. Quando a pessoa está com uma ansiedade mais grave, então ela já vai ter falta de ar, palpitação no coração, aí você consegue distinguir o que que é o que, né? Boa noite, Lúcia Dalva, seja bem-vinda também. As lesões musculares, elas costumam evoluir para quadros inflamatórios, então isso também diferencia uma tensão muscular vinda da ansiedade de uma tensão vinda de um trauma físico, né? Bati, cair, dei mau jeito, né? Descorreguei, tensionei, é um pouco diferente isso, tá bom? O que que a gente precisa lembrar, né? Quando a gente está falando de sintomas de ansiedade, ah, que bacana, Ana, muito bom, Ana, seja bem-vinda, viu? Muito boa noite, boa noite, Arlete, boa noite, Diana, boa, a Lúcia Dalva já falei boa noite para ela, sejam todas bem-vindas, boa noite, Vanessa, quanto tempo, Vanessa, seja bem-vinda também, bora lá, gente. O que que a gente precisa saber que é bastante importante também sobre a, esse sintoma de ansiedade? Nós temos falado bastante sobre isso, eu falei bem no comecinho da live que curar a ansiedade, livrar-se da ansiedade definitivamente é como subir uma escada de três degraus. No primeiro degrau é fazer isso que a gente está fazendo aqui, aprender sobre a ansiedade, como ela funciona, por que que ela está aí, o que que ela está causando em mim. Segundo degrau é aprender a controlar os sintomas de ansiedade. E se tensão muscular é um sintoma de ansiedade, então ele pode ser controlado, ele pode inclusive ser aliviado. Mas como a ansiedade, a melhor comparação que a gente tem, ela é como uma árvore, eu vou fazer o que precisar ser feito para controlar o sintoma, mas eu vou precisar tratar a ansiedade, eu já vou falar disso já já. O povo me falando boa noite aí, sejam bem-vindas, viu? Os sintomas da ansiedade, gente, eles não são a ansiedade em si, né? É como a árvore. As folhas da árvore não são a árvore em si, são uma parte da árvore. Então, os sintomas, eles são uma parte da ansiedade. Se eu quero acabar com a ansiedade, não adianta eu só tratar sintoma. Eu preciso ir lá no nascedouro da ansiedade, na raiz da ansiedade. Bom, todo mundo pode passar por períodos de ansiedade. Mesmo quem não sofre de um transtorno de ansiedade. Então, quando a gente está diante de um desafio qualquer, que a gente não se sente exatamente pronto para lidar com aquilo, a gente está com medo de não ter um bom desempenho. Vou contar um evento para vocês, para vocês entenderem como em alguns momentos a gente pode se sentir um pouco mais ansioso do que o habitual. Eu falei para vocês agora há pouco, quem está comigo aqui desde o comecinho, viu que eu dei uma titubeada no comecinho da live porque eu estava entrando pelo canal do YouTube. E a gente está fazendo uma espécie de teste hoje, a gente não estava transmitindo pelo YouTube. E aí, eu fico um pouco ansiosa, eu penso, ai meu Deus, será que eu vou apertar o botão certo aqui, a live vai entrar no ar ou a live vai dar tudo errado? Normal. Aí nessa hora a gente fica mais tenso, o coração dá uma acelerada, ah, e daí a pouco dá tudo certo, eu falo, deu tudo certo, não é tão grave, eu vou conseguir, já consegui, aí a gente relaxa. Pois é, isso é ansiedade. Todos nós passamos por isso em algum momento da vida. agora existe o transtorno de ansiedade, aquela ansiedade que já virou uma patologia, que já causa problemas, traz uma série de sintomas para a gente que pode limitar muito a nossa experiência na vida. Tem mais gente aqui, boa noite, Nelma, seja bem-vinda, boa noite, Mara Souza, bem-vinda também. E a ansiedade que é patológica, que já virou uma doença, a gente pode falar assim, ela tem vários fatores de risco que a gente diz para contribuir ou colaborar para que você não tenha uma ansiedade apenas natural, mas sim uma patologia. E os fatores de risco principais são os seguintes, a genética, hereditariedade, então se você tem papai e mamãe ansioso, ansiosa, você também tem um, corre risco, vamos dizer assim, tem um fator de risco aumentado para desenvolver um transtorno de ansiedade. Se você cresceu em ambientes muito caóticos, muito estressantes, pode ter sido lá na infância, pode ter sido num passado mais recente, já mais na adolescência ou na fase adulta, se o ambiente é muito estressor, se o ambiente é muito conturbado, muito caótico, também você pode desenvolver um transtorno de ansiedade, principalmente se você não trata isso, se você não lida com isso, vai se acumulando e você pode vir a desenvolver um transtorno ansioso. Também, gente, olha que coisa, aqui na nossa live tem bastante meninas, bastante mulheres, ser mulher é fator de risco para desenvolver o transtorno de ansiedade, ser do gênero feminino, não sei explicar isso exatamente o porquê, mas as mulheres têm duas vezes mais probabilidades de desenvolver um transtorno de ansiedade do que os do sexo masculino, os homens, então, olha aí, um fator de risco também que pode colaborar. O que mais? A existência de traumas psicológicos, traumas ocorridos na sua história de vida, o que são traumas? Situações de abuso, abuso psicológico, físico, abuso sexual, acidentes, perdas importantes, doenças em família, doença própria, tudo isso pode traumatizar a gente, então, uma experiência com um forte impacto negativo que deixa como sequela o que nós chamamos de uma programação mental negativa. Então, se eu, sei lá, estou chegando da rua com meu carro, às 11 horas da noite eu vou guardar meu carro na garagem, e eu já faço isso há meses, há anos, e dá tudo certo, só que aí num dia eu vou guardar o meu carro e eu sou assaltada, eu tomo um susto, tá, tudo bem, mesmo que não aconteça nada de grave comigo, eu passo a ter medo dali pra frente de chegar com meu carro às 11 horas da noite e guardar meu carro tranquilamente. Eu passo a acreditar, e com razão, porque eu passei por uma situação que me traumatizou, que não é mais seguro chegar em casa naquele horário pra guardar o meu carro. Eu fico com uma programação mental. Então, todas as vezes que eu estiver chegando em casa eu vou ficar tensa, eu vou ficar com medo, talvez eu não queira mais chegar em casa nesse horário, sozinha, e por aí vai. Isso é simples, mas é só pra gente entender como é que uma situação traumática pode trazer uma sequela negativa que é uma programação mental negativa. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom, a gente não consegue mudar a nossa hereditariedade, né? Eu costumo fazer uma brincadeirinha com isso, eu falo que os nossos pais, avós, né, poderiam deixar pra gente só heranças, né, em bens, em dinheiro, mas não, a gente recebe herança genética de coisas muito ótimas, muito boas, e recebe também como herança genética eventualmente uma tendência a desenvolver um transtorno ansioso, e a gente não tem como mudar isso, porque é passado pra gente naturalmente, né, através dos genes. A gente nem sempre consegue mudar também o ambiente estressor, principalmente se é algo do passado, algo que já aconteceu pra gente lá atrás. Mas nós conseguimos mudar as programações mentais negativas que nascem das experiências traumáticas. As experiências em si, não, mas as programações mentais, sim, nós conseguimos mudar isso. O gênero também não, né? A gente pode até eventualmente fazer uma cirurgia pra mudança de sexo e tal, mas a biologia não muda. existe uma tendência maior que mulheres tenham mais ansiedade do que os homens, né? Eu nem sei dizer se não tem uma outra coisa aí que talvez as mulheres fiquem mais atentas ao que elas sentem e acabam comunicando mais, né? Pode ser também, né? Não sei. Mas, enfim. Então, essas coisas a gente não consegue mudar. Mas a gente consegue trabalhar nessas programações mentais. Aí, lembra da escadinha? Primeiro eu conheço, depois eu controlo e depois eu trato desde a raiz. e tratar desde a raiz é exatamente trabalhar com técnicas, com ferramentas que vão lá fazer esse trabalho de reprogramação mental das nossas crenças. E o que é uma reprogramação mental das crenças? É transformar uma crença que me limita, por exemplo, eu não posso mais chegar em casa às 11 horas da noite de carro porque é perigoso. Eu posso começar a sair do trabalho, começar a me limitar por causa disso. é ajudar para que a gente consiga olhar para isso com outros olhos, ressignificar essa crença, entender de que outra maneira eu posso olhar para isso. E isso requer ferramentas, né? A gente não precisa inventar a roda para isso, existem ferramentas, existem técnicas, terapêuticas que nos ajudam a fazer esse trabalho de ressignificação. aqui na live, a gente vai falar um pouco sobre as técnicas ou ferramentas que a gente tem disponíveis para o segundo degrau da ansiedade no quesito tensão muscular, porque é um sintoma e a gente pode aprender a controlar um sintoma ou, no caso aqui, aliviar as tensões musculares vindas da ansiedade. Então, existem coisas que eu conheço, você conhece, já ouviu falar, talvez eu tenha até experimentado, eu vou falar de algumas aqui. A primeira delas que ajuda muito a aliviar tensão muscular, massagem, né? Massagem, tem vários tipos que a gente pode usar, massagem relaxante, shiatsu, reflexologia podal, vocês conhecem, já ouviram falar, aquela massagem nos pontos específicos dos pés, né? Então, é bem legal a gente fazer uma massagem, porque isso nos ajuda a relaxar naturalmente. Para você fazer uma massagem, você precisa de um profissional da área, um massoterapeuta, um fisioterapeuta, se a sua atenção não é da ansiedade, mas é uma atenção vinda de um trauma físico, postural, torcer, bater, cair, você precisa da ajuda de um ortopedista, de um médico, eventualmente, né? Às vezes até para tomar um remédio, uma medicação anti-inflamatória, mas quando é só da ansiedade, a massagem é algo que ajuda bastante. E tem uma coisa bem legal que a gente pode fazer que não custa nada que é a automassagem, né? Existem técnicas, tem vídeos até no YouTube que ensinam a gente a fazer automassagem, pressionar alguns pontos do corpo para a gente relaxar. Eu hoje não estou fazendo perguntas para as pessoas, né? Eu gosto tanto de ter interação com vocês, mas acho que eu fiquei ansiosa, tensa com a nossa entrada aqui pelo YouTube e acabei não fazendo perguntas. Então, tanto para você que está me assistindo aqui pelo YouTube, quanto você que está me assistindo aqui pelo nosso canal do Instagram, coloca aí se você sente tensão muscular e você sabe que essa tensão está vindo da ansiedade. Coloca aí um pouquinho para a gente conversar um pouquinho aqui pelo nosso chat, né? Boa noite, Norma. Seja bem-vinda também. Outra coisa que eu esqueci de falar é da nossa água, da hidratação, que é super importante para a nossa saúde como um todo e que nos ajuda também no tratamento da ansiedade. Vou tomar um pouquinho aqui que eu estou falando muito. Bom, eu falei que um dos estímulos internos, né, que também aumentam o nosso nível de tensão muscular é o estresse. Então, qual é a ferramenta, a técnica que a gente pode usar para melhorar a tensão muscular que vem do estresse? Eu costumo dizer que viver é estressante, né? Cada hora é uma coisa. Você tem desafios para vencer, você tem problemas para resolver, você tem que trabalhar, tem que cuidar da casa e às vezes tudo isso é muito estressante. E é muito difícil a gente se livrar dos estresses, né? Ah, não vou fazer mais nada. Não existe isso. Então, o nosso desafio é aprender a gerenciar o estresse. E algumas coisas que a gente recomenda, que você faça coisas para você, né? Que você tire um tempo para você, que você faça uma leitura, que você faça uma caminhada ao ar livre, que você relaxe conscientemente, né? Ah, vou tirar um momento aqui para me esticar um pouquinho, descansar um pouquinho. Trabalhos manuais, artesanato, música, ouvir música, assistir filmes desinteressadamente, comédias, tudo isso pode ajudar a gente a relaxar e gerenciar o estresse também. Então, é importante aprender um trabalho de gerenciamento do estresse. Nos nossos vídeos, a gente fala bastante sobre isso também. A Vanessa está dizendo aqui que ela sente sim. Ah, ela faz pilates e faz meditação. O pilates, gente, é muito importante, bem bacana falar do pilates. O pilates, ele ajuda no fortalecimento dos músculos, ele alonga bastante, né? Então, sim, que ótimo. Boa noite, Norma. Fazenda Lindóia. Seja bem-vinda, tá? Fazenda Lindóia, põe seu nome para eu falar uma boa noite para você pelo seu nome, tá bom? O pilates, então, ajuda bastante. Obrigada, Vanessa. Alongamento, né? Principalmente para quem trabalha muito sentado. Eu trabalho muito sentada, né? Eu passo, principalmente agora com a pandemia, eu passo uma boa parte do meu dia fazendo atendimento dos meus clientes online atualmente, convite e chamada. Então, a gente fica muito tempo sentado. Tem gente que trabalha muito de pé, tem gente que carrega peso no trabalho, tem gente que faz movimento repetitivo e tudo isso aumenta o nosso nível de tensão. Então, é bem importante alongar. Existem séries de alongamento em vídeos, em livros. Quando a gente fez o nosso programa Chega de Ansiedade, eu vou falar dele daqui a pouco, uma das ferramentas que tem lá dentro é o alongamento. a gente desenvolveu séries de alongamento lá dentro do nosso programa Chega de Ansiedade, porque alongar-se é muito importante. Ah, Inês, eu não sei fazer alongamento direito, né? Quando eu fazia lá na escola, mas não lembro mais. Não tem problema espreguiçar-se na cama, antes de levantar, esticar bem pés, pernas, puxa para um lado, puxa para o outro. Isso ajuda também a aliviar a tensão. A Vanessa está dizendo que aprendeu a fazer crochê. Foi muito bom também. Que maravilha. Eu amo crochê, viu, gente? Eu não tenho muito tempo, mas eu gosto também, gosto de fazer tapete, faço manta, um monte de coisa aí que ajuda bastante também, né? Dá uma, pelo menos para gerenciar o estresse, ajuda bastante, né? Que é uma coisa bem diferente do que a gente faz no dia a dia. A Nelma está dizendo aí, opa, chega mais aí, Nelma, seja bem-vinda. Leila, boa noite, seja bem-vinda também. Bom, a Vanessa falou ali sobre meditação, né? Meditação também está aqui como um item importantíssimo, uma técnica, uma ferramenta muito importante para a gente aprender a relaxar, tirar as tensões musculares. Aí você vai falar assim, nossa, mas meditação é uma coisa difícil, não é para nós, a gente não consegue fazer meditação. A minha dica para você é assim, ó, vai no simples, vai no simples, no mais simples. O que é o simples aqui? Sentar ou eventualmente até deitar, né? Se deitar, estenda as pernas, os braços ao longo do corpo, feche os olhos e apenas respire prestando atenção na sua respiração. No ar que entra, enche os pulmões e no ar que sai esvaziando os pulmões, tá? Ai, mas aí eu fico pensando um monte de coisa, eu lembro que eu tenho que pagar um boleto, que eu tenho que ligar não sei para quem, que eu tenho que arrumar cozinha. Deixa o pensamento passar. Não tem problema, é natureza da mente pensar. Então, vem um pensamento como se você estivesse vendo ele passando mesmo, né? Eu gosto de usar aquele, sabe aqueles letreiros que ficam passando as letrinhas assim? Às vezes tem em lanchonetes, às vezes em hospitais, né? Passando um letreirinho, é como se fosse aquele letreirinho. Então, como uma nuvem que passa no céu, a nuvem não fica parada, tá, gente? Ela vai passando, então acompanha o pensamento como se você estivesse vendo uma nuvem passar. Sem julgamento, sem achar bom, sem achar ruim, e assim que possível, traga atenção de volta para a sua respiração. respirando tranquilamente. A gente ensina nos nossos canais a respiração abdominal, que também ajuda a relaxar. Então, atenção na respiração. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. Terapeuta holística, bem-vinda. Olha lá, a Priscila está dizendo que ela gosta de usar nuvens. Eu também gosto. Às vezes, a gente vê a imagem de um riachinho passando, ou imaginar coisas que passam ajudam a gente a deixar os pensamentos passarem. Por quê? Pensamentos são só pensamentos. Eles não têm todo esse poder sobre a gente. Eu estou pensando que pode ser que, pois é, né? Pode ser que, pode ser que sim, pode ser que não. Então, deixa o pensamento passar, tá bom? Uma outra coisa que é legal também, gente, banhos, quentinhos, compressas quentinhas em cima de áreas tensas do corpo. Mas, olha, tem que checar se é uma tensão que está vindo da ansiedade. Se é uma tensão vinda de outras coisas, de traumas físicos, cair, batir, torcir, tem que falar com o médico ortopedista, ou com o fisioterapeuta, alguém da área, porque nem sempre é compressa quente, às vezes é compressa fria que tem que colocar. Cada caso é um caso, tá bom? Mas sabendo que é da ansiedade, então ajuda também, né? Aquelas almofadinhas que esquentam com plantinhas dentro, ou mesmo bolsa térmica, né? É gostosinho, dá uma soltadinha também. Priscila falou que gosta de usar nuvens ou bolhas de sabão que vão estourando, né? É um pensamento como uma bolha de sabão. Foi embora. Né? Olha que barulhinho bonitinho, eu não sabia que eu sabia fazer esse barulho tão bem. Outra coisa também que é uma ferramenta, vamos dizer assim, para ajudar a aliviar a tensão muscular, são os relaxantes musculares, remédios, mas aí, por favor, não o médico que tem que indicar, não fique tomando isso à toa, sozinho, sem saber do que se trata. Na nossa percepção, minha e da Sandra, se a tensão muscular é um sintoma de ansiedade, podemos fazer todas essas coisas aqui para ajudar a relaxar, para aliviar o sintoma, mas nós temos que ir lá na raiz da ansiedade. É lá que a gente resolve tudo. Por quê? É o nascedouro, né? A raiz de uma árvore, ela sustenta a árvore. Então, se eu tenho uma árvore no meu quintal e eu resolvi que eu não quero mais aquela árvore ali, eu vou cimentar, eu vou fazer um outro jardim, eu vou plantar outra árvore, não importa. Eu resolvi que eu não quero mais. Adianta, gente, eu pegar uma tesoura de poda ou, sei lá, qualquer ferramenta de poda e lá começar a cortar as folhinhas da árvore, cortando as folhinhas da árvore. Adianta? Não adianta. Eu vou ter uma árvore com menos folhas e as folhas depois ainda vão crescer, tá, gente? Sintoma de ansiedade é a mesma coisa. Eu vou lá, faço coisas para diminuir o sintoma. Ele diminui, mas se eu não fui no nascedouro, no caso da árvore, se eu não quero a árvore, eu vou ter que não só cortar as folhas, mas eu vou ter que cortar os galhos, o tronco, e eu vou ter que arrancar a raiz dali, senão vai brotar de novo. Ansiedade é a mesma coisa. Se eu não faço trabalho na raiz, ela volta e volta mais forte. Quantas pessoas, vamos ver se tem alguém aqui, Maria Ferreira, seja bem-vinda, boa noite. Quantas pessoas que estão aqui comigo que fecham comigo nessa questão de, por exemplo, ah, eu tomei remédio para ansiedade durante um tempão, não fiz terapia, não tratei a ansiedade lá na raiz, aí quando eu parei de tomar remédio voltou tudo e volta às vezes pior. É lógico que a ansiedade tem graus, então se é uma ansiedade mais leve, tudo bem, se é uma ansiedade mais grave, é mais complicado. Por isso que tem muita gente que acaba tendo que tomar remédios para a ansiedade a vida toda, porque se não trata a ansiedade na raiz, eu acabo precisando controlar o sintoma ali na unha, no remédio, senão ele fica voltando. Então, é muito interessante. A Priscila que está aqui com a gente, talvez ela tenha aí algum depoimento para dar, a Priscila conheceu o nosso programa Chega de Ansiedade, que é o nosso tratamento online, a gente tem um tratamento online, então se você não conhece ainda, entra lá no nosso site, nós temos um site, é o www.chegademediansiedade.com.br, aqui no Instagram, dá para ir lá em cima da nossa bio, no nosso perfil, tem lá um linkzinho chamado Linktree, você clica ali, vai abrir uma pagininha para você, e está lá o nosso programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online de 21 dias, 21 dias para você se livrar completamente, definitivamente, da sua ansiedade, com toda a nossa assistência, um trabalho bem bacana, que trata a sua ansiedade desde a raiz. No dia a dia, nos nossos vídeos, artigos, lives, a gente consegue ajudar você a conhecer a sua ansiedade, e eventualmente, aprender a controlar os sintomas, mas a gente não consegue te ajudar a ressignificar as suas crenças, que é trabalhar a sua ansiedade na raiz. Para isso, você precisa de algo mais profundo, uma assistência mais de perto, então é por isso que a gente criou o nosso programa Chega de Ansiedade. Ficou curioso, curiosa, vai lá no nosso canal, no nosso site, o www.chegademediansiedade.com.br, e conheça, e se você tiver dúvida, vem falar com a gente. Boa noite, Cássia. É isso mesmo? Falei certo? Cássia, seja bem-vinda. Bom, o que mais que temos para dizer sobre isso? Acho que a gente cobriu todas as, a proposta aqui, a nossa live, ela acontece todas as terças-feiras, às 9h e 9h da noite, a partir de agora, como aparentemente está dando tudo certo aqui no nosso canal do YouTube, a gente vai começar a fazer a live pelo YouTube também. A Priscila está falando aqui, sim, foi o único método eficaz para a ansiedade, até hoje eu uso as ferramentas para lidar com a ansiedade do dia a dia, para não entrar mais em crises, né? A Priscila fez o nosso programa Chega de Ansiedade, né? Obrigada, Priscila. Então, se você tem interesse em conhecer essa nossa escadinha, fica com a gente nas lives, acompanha a gente, nós temos um e-book que a gente acabou de escrever, o acesso para ele é um e-book gratuito, né? Um livro digital gratuito, entra lá no nosso site, na aba de tratamentos, logo abaixo lá, você vai encontrar também o nosso e-book. Chega do medo de morrer, né? A gente sabe que as pessoas que têm ansiedade, principalmente as que têm crises fortes de ansiedade, têm ataques de pânico, elas desenvolvem um medo muito grande de morrer, porque aquela produção forte, grande, de adrenalina, acelera os batimentos, muitas vezes a pessoa está sentada no sofá da casa dela e entra numa crise, ela tem certeza que ela pode morrer a qualquer momento, que ela está tendo um infarto, e nesse e-book a gente vai falar muito sobre isso, ajudar você a lidar com isso, aprender a lidar com isso, para você voltar a ter paz na vida, Ficar bem daí para frente, né? Gente, é isso. Eu vou começar a terminar a nossa aula, começar a terminar, ficou ótimo isso, eu vou terminar a live, se você quiser deixar para mim aqui nos comentários, se essa live te ajudou, como ela te ajudou, se você recebeu algum esclarecimento valioso, se isso está te ajudando de alguma forma, deixa aí, aqui nos comentários, eu vou lendo enquanto a gente está terminando aqui a live, na semana que vem, na próxima terça-feira, dia 8 de junho, tem uma live também chamada Ansiedade é Química ou Psicológica? Essa é uma dúvida interessante, né? Algumas pessoas dizem assim, se a ansiedade for química, talvez só com remédio a gente resolva, mas e se ela for psicológica? Será que o remédio resolve? Será que é terapia? Então, a live da semana que vem, provavelmente, a Sandra que vai tocar, vai fazer a live com vocês, tem este tema, Ansiedade é Química ou Psicológica? Ficou curiosa? Vem com a gente na live da semana que vem. Boa noite, Nildinha. Quem está chegando agora, não se aveste, não fique preocupado, daqui a pouquinho essa live vai subir aqui no nosso canal do Instagram e agora também a gente está deixando ela já aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui, muito agradecida da sua presença, da sua participação, me sinto sempre muito honrada de poder ter esse momentinho aqui durante a semana onde a gente para para falar daquilo que é o nosso trabalho, a nossa missão, minha e da Sandra, e a gente fica muito grato pelas suas participações, por você compartilhar esse material, levar para outras pessoas que você conhece, que sabem que sofrem de ansiedade, é muito bom compartilhar e o bem que a gente recebe a gente tem que compartilhar, veio para a gente, a gente pode passar para frente também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejando para você uma ótima noite, um ótimo descanso e deixo você com o nosso lema, que é o lema meu e da Sandra, a gente quer que seja o seu lema também, foca no que funciona. Grande beijo para você, bye bye.